Que não faz, toma, que não faz, toma Que não faz, toma, que não faz, toma, quem não faz, toma de hoje Cavalo é preso em cela no Sergipe por dar coice em carro A manjuba do Alexandre Frota não sobe mais Ai meu Deus Mais de 70% dos gays não gosta de gay afeminado Corinthians tem 99% de chance de ser campeão 1% você divide entre Grêmio e Palmeiras, o Tartola acredita Hoje é véspera de mais um feriado, mas se prepara em 2018 tem muito mais Em homenagem ao Palmeiras, a Itália não vai disputar o Mundial Impa revela os nomes dos cachorros mais batizados em 2017 Com inveja do Kazin, Drogba anuncia aposentadoria, quem não faz, toma Grande porcaria Quem é porcaria? O Kazin, Drogba, o que importa é que o Palmeiras vai ganhar e o Corinthians vai perder Isso que importa, você sonha em se transformar em um youtuber Já pensou em ter um canal pra chamar de seu? A Wizard resolveu o seu problema, agora resolveu Ligue agora, garanta sua vaga no curso especial Quero ser um youtuber, o curso é totalmente gratuito Na faixa, pra participar basta ligar pra Wizard mais próxima E reservar sua vaga Os participantes concorrerão a uma vaga Pra palestra presencial do Kaique Pereira Do canal Escola pra Youtubers Olha que legal, muito bom Não é bom, negão? Muito Só que na Wizard você aprende inglês e ainda produz seu próprio canal no YouTube Corra, as vagas são limitadas Consulte escolas participantes em wizard.com.br Junte-se a nós, we are Wizard Negão Facebook, prêmios Um par de ingressos pro jogo Palmeiras Esporte Que vai rolar quinta-feira no Allianz Park Vamos dar, hein? Que beleza, hein? As oito da noite Eu dei um par hoje no meu horário Olha que beleza Já dei um par E hoje no final do programa Sai mais um pelo nosso Facebook Exato, e pode retirar na quinta-feira Porque o jogo é na quinta Boa E amanhã é feriado Agora pelo Instagram Uma inscrição pro Timão Run Que acontece segunda-feira lá no estádio do Corinthians Você pode escolher se pode correr 5 ou 10 quilômetros Pra participar é pelo Instagram o resultado hoje Muito bom E tem mais um prêmio Qual é? Tem no WhatsApp mais um Isso, qual é, Poderosa? O WhatsApp é 98333-8989 E por lá tá valendo um par de ingressos pro Arcade Fire Que rola dia 9 de dezembro no INB Fechado? Boa Par de ingressos pro Arcade Fire Que tá de fundo aí, ó Eu tô dando esse par de ingressos pra galera entrar no Zap É isso? 98333-8989 Já pensou em passar o Natal desse ano em Punta Cana? No Black November da Submarino Viagens O seu sonho é possível Sim, com apenas 10 vezes sem juros De 640 reais Você viaja pra Punta Cana em voo direto E aproveita 7 diárias all inclusive No Grand Paladio Bávaro Esse hotel é bom demais Eu conheço esse hotel Nunca fui, mas eu conheço É a sua chance de curtir o Natal do lado de quem você ama E uma das praias mais desejadas do Caribe Por apenas 10 vezes sem juros De 640 Não perca tempo Acesse já submarinoviagens.com.br Qual foi o post da Zilu? É isso que eu quero saber Porque ela tá preocupada Que podia ser chifre Podia ser o chifre Essa não é o Zilu Ela não falou sobre isso Mas podia ser Podia ser que o país também É né? Tiziane tá casado E outra coisa Zilu O perdão tá aí pra ser usado né? Exatamente Pega esse aí Porque é difícil arrumar outro Não Difícil eu concordar com o Ricardinho Nessa data de hoje Mas hoje Agora Às 6 horas e 7 e 11 Eu concordo Eu concordo Agarra né Ricardinho É isso aí meu Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai em frente Se não vai sobrar nada pra você Ó Tiziane Deixa eu falar Tiziane Tiziane a gente fala Depois amanhã Depois a gente fala Amanhã Amanhã a gente conta pra você É Por falar amanhã Amanhã nós teremos o programa Amanhã tá tola O Denis tá falando Boa animal Quem for focar vai pro banheiro Filha da mãe Turlinha Turlinha A gente sempre tá ao vivo aqui Seu animal Seu lobisomem Eu tô Eu tô sempre aqui O que tá acontecendo com esse cidadão Eu tô sempre aqui Calma Você tá muito nervoso Vem eu trabalhar Ô filha da mãe Eu tô aqui Quem quiser vir no programa Amanhã assistir o programa Que é feriado Manda um e-mail Pra quem não faz toma Arroba 89fm.com.br Manda seu nome Seu RG Ah pubisnaga Não é sorteio nem nada É só mandar o nome Pode participar Boa Quer falar do que? Sidney Magal Sidney Magal disse Eu vou pegar a frase dele A frase dele é a seguinte Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Até rolaria Mas nunca meio um homem Calma aí Sidney Magal lançou A biografia dele É E aí Falou que muita gente Ficava achando que ele era gay E aí ele escreveu aqui Todo ser humano é bissexual Tem desejos variados Mas opta por alguma coisa Eu nunca tive um amor por um homem Você quer saber? Tive algumas admirações Mas nunca rolou Sai do armário Pronto Porque Resumindo Porque não pediram Com jeitinho É isso aí Não pediram errado Não pediram Não pode ser com violência É Com jeitinho Tem que pedir com jeitinho O Brasil tá jogando com a Inglaterra Tem sete minutos do segundo tempo agora Tá zero pro Brasil Zero pra Inglaterra Mas é amistoso né É amistoso E pela repescagem europeia Tá rolando também Irlanda e Dinamarca Já tá três a um pra Dinamarca Aos vinte e quatro do segundo tempo Já era pra Irlanda Tem jogo além de hoje Ontem acabou a rodada A rodada trinta e quatro Chapecoense dois Santos zero Se o Santos tinha alguma esperança Já não tem mais Já era o Santos Já era É mesmo Já foi é Já Acabou né Bom mesmo é se encontrar Chama a galera Pra tomar cerveja burguesa Feriadão amanhã Irmão Começa hoje A geladeira do Júnior é nós A cerveja burguesa Eu pego a chave É uma cerveja que acerta E combina com o paladar Dos verdadeiros apreciadores de cerveja Além dos bares Você encontra a cerveja burguesa Nas lojas do Pão de Açúcar Do Carrefour Imigrantes Bebidas Lopes Supermercados Fidelis Bebidas É isso aí Corre pra buscar sua burguesa Cerveja burguesa O sabor de estar junto Legal é se encontrar Fala aí Agora começou de vez O julgamento do José Maria Marim Os primeiros dias Era só a escolha de júri Agora começou E a defesa do Marim A primeira coisa que ele fez Pra se defender Sabe o que que foi? Eu vi, eu sei Foi falar que ele não decidia nada Quem decidia era o Marco Paulo Del Nero Que era o vice Ele só assinava Ele falava assim Ele Eu já tinha mais idade O Marco Paulo Del Nero Que fazia as coisas Ele só pedia pra eu assinar E você viu a comparação Que o advogado falou Comparou o José Maria Marim Como uma criança Que entra só pra completar o time É isso aí Na pelada Foi esse termo mesmo Ele não falou Mentira Ele usou esse termo Esse cara foi governador Esse cara foi tentoso Não sei se ele foi governador Não foi Foi governador Foi governador É pô Tá de brincadeira Rouba a medalha Isso é um bandido E teve um cara Que foi testemunha De acusação De acusação Acusou a Globo A Fox A Fox A uma TV argentina Televisa A Televisa que é mexicana Teve uma TV argentina Ah Tudo de dar jabal Pra conseguir os direitos da Copa O que eu achei legal da Globo O que eu achei legal da Globo É que a Globo noticiou isso Sim Ela não escondeu Não é porque ela tava sendo acusada Que ela falou Não vou falar Então ela foi lá Até porque alguém tem que provar A empresa argentina chama Full Play É verdade Falando em Globo O William Bonner tá bravo Tá chateado Falou que todo mundo ficou pegando no pé dele Só porque a namorada dele Usa tamanho M Em resumo Ele falou assim E o tornozelo é fino É muito gostoso Em resumo ele falou assim Deus deu uma vida pra cada um Você cuida da sua Que eu cuido da minha Entendeu? Ele conta as palavras bonitas Do cara que apresenta um jornal Entendi Tá lá Se tava ruim pra Irlanda Ficou pior E aí? 4 a 1 pra Dinamarca Mas já acabou É de virada É de virada Isso aqui Isso é de virada Que coisa hein rapaz O que importa é que eu fiquei chateado hoje Que a Grazi Massafera Tá solteira Ela namorava um menininho bacana lá Patrick Bulus Bulius Como chamou lá? Ah Patrick é alguma coisa Era um rico do caramba Que tem aí Não era um contador? Não Que contador Era um cara ricão aí Ela brigou com ele Foi briga mesmo Falou que foi pau é? Foi briga Não tem esse negócio De só separou amigavelmente Depois vai voltar Então Grazi está na pista Na pista Beijo Vou dar um queijo parmesão pra ela Com origem italiana Origem italiana Ela vai gostar Ela vai gostar Que vem da Itália é bom Vou fazer uma massa com ela O que que elas vão botar nessa massa Por cima Vamos gratinar com queijo parmesão Mas não é aquele farelo não É aquele desfiadinho É aquele que você pega Exatamente O original italiano Desfia ele Joga em cima Põe no forno É queijo presidente É bom demais Não tem conversa E agora o queijo ralado presidente Que tem os fiapos gostosos demais Tem nas versões 50 gramas e 100 gramas Pra você comer junto com a Grazi Massafera Exatamente Queijo presidente você encontra Dos melhores mercados Padarias por lá E se você quiser saborear um lanche Feito com queijo presidente Amanhã Amanhã que é feriado Merenda de rua vai funcionar Vou lá amanhã Do meio dia às seis da tarde Estarei lá Você vai estar lá amanhã Vou lá Vou comer um do queijo Então você vai lá Eu vou amanhã Eu quero ver Eu vou Se você for a vó aqui eu vou também Eu vou também Então eu vou também Vou tomar todas Vai no Magno Até que hora Só pra saber Amanhã Então Rua Maria Carolina 757 Mendes estará funcionando Estarei lá amanhã Sem brincadeira Vou estar lá amanhã Rua Maria Carolina 757 Vou passar pra comer um queijão lá Tem minha vida onde você for É queijo presidente Qualidade se pede pela marca Peça queijos presidente Amanhã no Merenda de rua Maria Carolina 757 Em Pinheiros Vamos lá Certo? Certo Mais uma aqui Deixa eu pegar aqui Carlinhos a guiar Não fala do hotel que invadiram Quadrilho invadiu o hotel hoje Um hotel aqui no Jardins Na Lorena Chama Golden Tulip É uma rede né É Invadiram de madrugada Oito caras invadiram o hotel Assaltaram o hóspede Levaram o carro de hóspede E tá Fizeram esculacharam Esculacharam Parece que tinha um caixa eletrônica Alguma coisa do tipo lá E levaram também Assim É uma coisa que não era muito comum Acontecer Mas cada dia que passa Tá piorando essa coisa O latino foi preso Nos Estados Unidos Uma época não foi? Foi ele morou lá né Ele morou Foi preso Aí falou que na época Que ele tava Por que que ele fez? Roubou carro? Roubava carro O latino roubava carro? Olha O apelido dele de latino Vem dessa época Que ele morava nos Estados Unidos Porque ele era daqui Então você vai chamar Ô o latino O latino E ele adaptou esse nome Pra carreira artística Diz ele que Quando ele tinha 17, 18 anos Ele roubava carro Pra dar rolê Só Não era pra ganhar dinheiro Meu Deus Esse é monstro Não É feio Falou que assim Ia roubar só pra passar No final de semana E depois devolvia Mas aí uma das vezes Ele foi preso O Timaya foi preso também Nos Estados Unidos Roubando carro Roubando carro Mas vai passear também O Timaya é outro O Timaya O Timaya vale outro papo Amanhã Amanhã é o que? Amanhã é sábado Não Amanhã é quarta Amanhã é feriado Amanhã é feriado 15 Amanhã é aniversário da Carla Amanhã é do João Pedro Vou esquecer de mandar ligar pra ela Já vou falar agora Um beijo pra Carla Que amanhã é aniversário dela Agora aula de história Você que é nosso especialista em feriados Amanhã é feriado do que, Denis? Alguma coisa da República Que eu não sei o que é Ah, não Proclamação Proclamação É proclamação Mas não é 7 de setembro esse? Não 7 de setembro é independência Não Independência do Brasil Independência do Brasil Não 4 de julho é dos Estados Unidos, Denis Amanhã é a República Marichal Deodoro Hein? Aqui Marichal Deodoro É a estação de trem, ó Vai, Deus Vai, Deus Amanhã é um feriado Sabe quantos feriados teve esse ano aqui? Fevereiro e novembro não existe, né? Nossa Esse ano em 2017 tiveram 16 feriados Cara Sem contar as emendas, né? Eu vou falar uma parada É uma vergonha a gente ter 3 feriados em novembro Quando as empresas tem que estar fechando Essa história toda de Décimo Não é? Tem décimo terceiro pra pagar Tem orçamento pra não sei o que Isso compromete muito o comércio e a indústria Tá de brincadeira Os caras ficam numa correria danada com 3 feriados Então brincadeira com as empresas Eu gosto do feriado Eu sou o conto tatuola Que veio mais feriados E pra quem gosta de trabalhar é fogo, né tatuola? Não, eu não gosto Cada um bilhão que tem que ser viagem Eu tô pensando Tatuola veio trabalhar, queridão? Não leve a praia da letra, irmão Eu tô dizendo pros outros Então, esse ano foram 16 E pra quem mora em São Paulo Sabe quantos feriados vão ter o ano que vem? Quantos? 21 Que beleza 21 datas de feriado Fora as emendas Porque muitos vão cair na terça Outros na quinta Aí tem as emendinhas, né? Deus ajudou aí Eu rezei Detalhe, ó Quase um mês de feriado o ano que vem Detalhe, detalhe Lembrando que o carnaval Carnaval Lembrando que Copa do Mundo E eleição E eleição Então, irmão, pode preparar Você que tem empresa Que é um cara sério Que paga as impostas Direitinho Tem funcionário registrado Vai sofrer Tem funcionário registrado Vai sofrer Anota aí Ó, eu tenho mais uma novidade pra você Que tá no esquenta da Copa do Mundo Tá aí Hoje tomou de resultado Saindo, né, Negão? É isso aí Só faltam duas equipes Definir se vai pra Copa ou não Exato Duas vagas Então, amigão Saíram os cards Adrenaline Road to World Cup Rússia 2018 Que é uma verdadeira febre em todo Pra tá todo mundo colecionando É muito legal Chegou nas bancas A lata do colecionador Uma embalagem especial Que a Panini tá lançando Com 40 cards Sendo 26 cards base 11 cards especiais E 3 cards em edição limitada Os Game Changers Que podem modificar tudo Quando você disputar Com seus amigos No jogo online Isso é demais Isso é legal É modernidade demais Isso aqui, velho Tá doido com o negócio E também você pode guardar Os cards dos melhores jogadores do mundo Nessa embalagem exclusiva da coleção Garanta já sua Se você não tá colecionando Comece agora Tá nas bancas Tem Copa Tem Panini Quer saber rapidinho Os países que vão ter figurinhas Da Copa do Mundo No ano que vem? Vamos lá Rússia, Brasil Irã, Coreia do Sul Japão, Arábia Saudita Tunísia, Nigéria Marrocos Senegal Egito México Costa Rica Panamá Uruguai Argentina Colômbia França Portugal Alemanha Sérvia Polônia Inglaterra Espanha Bélgica Islândia Suíça Croácia Suécia E agora faltam duas equipes Definir se vão ou não Que coisa, hein Que coisa O Peru vai jogar O Peru joga amanhã, né Joga dia 16 contra a Nova Zelândia Tem mais duas E a Austrália Isso Esse sim amanhã Eu queria falar uma coisa pra vocês Fala A entrega da linha 5 do metrô vai atrasar Ah, não, 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 não É a primeira vez que acontece Não, não Nunca atrasou a entrega do metrô, né Justo agora, justo agora Essa prestação de contas, claro É um negócio impressionante Tá tudo certo com o metrô de São Paulo, velho Essa linha é uma que passa ali por Moema Eu não sei de onde ela começa Mas passa por Moema Lá em Santo Amaro Lá do 13 É, começa pra lá, passa Ela vai fazer conexão com o Clabin E com Santa Cruz E aí vai atrasar mais um pouquinho, pessoal Ô, Denis, quais os nomes dos cachorros mais conhecidos? Rapaz, eu vou te falar Eu tô tentando fazer uma lista de nomes de cachorros Quais são os mais... 2017 tem aqui a lista dos nomes Primeiro, sabe quais são as raças mais preferidas pelas pessoas? Vira-lata Shih Tzu Yorkshire Lhazabso e Pudum Pudum é um cachorro velho, né? Não sabia que as pessoas não gostavam de Pudum E o Piquinês, lembra? Piquinês tinha o Pudum Piquinês é o Pudum moderno Foi extinto Piquinês não existe mais Foi tratado em Lhazabso, aquele que é Pudum Os nomes femininos de cachorro Mel É o mais batizado Mel? Mel Nina e Meg É o masculino Thor Meg é feio, né? É, mas é nome Nick É, Thor, Nick e Billy São os três nomes masculinos Thor, Nick e Billy É Zezé e Zilu, não? Zezé e Zilu, não, só lá em casa Cabeção Cabeção na sua Scott, cabecinha É, na sua também Mas o Zezé comeu um negócio da filha da mãe Não, você não sabe o que eu fiz Você não sabe o que ele fez Vou contar aqui pra vocês Isso aqui aconteceu na minha casa Senta que lá vem a história Até a porta de vidro, Ricardinho, ó Olha lá, que a gente vai lá pra churrasqueira ali O... O cabeção O Scott veio e passou pela porta de vidro Nossa E não viu que tinha vidro Você não sinalizou? Bem louco Rebentou tudo Nossa E aí não se cortou, não? Não, meu, mas posso falar Não morreu por sorte Porque o vidro é grosso Ele é muito louco aquele cachorro, velho Tá de brincadeira Fala que o cachorro é o dono Ele arrebentou Aí eu vou dar a dura dele É, seu cabecinha Vem aqui O cabeção se manda, irmão Tá certo Não é com ele Não é com ele Tá certo Bora Tá rolando a Black Friday da Smart Fit Dezenove, dezenove e noventa no primeiro mês do Plano Black Taxa de adesão zero Plano Black Que você não fica preso a uma unidade Dá pra escolher em qualquer você quer treinar Qual que você quer treinar? Qual que você quer treinar? Você vai lá e treina É legal pra caramba Que beleza É o Plano Black É Black Friday Black Friday da Smart Fit Dezenove e noventa no primeiro mês do Plano Black E taxa de adesão zero Tem que aproveitar que é por tempo limitado A Smart Fit é a maior rede de academia da América Latina Vida Smart, Vida Fit É na Smart Fit E vamos fuçar na rede Fuçada na rede Tati, quebra barraco Meu Deus Ela tá viva Tá Pegar amigo de ex é mancada Daí a Tati Barraco falou assim Meu amor Eu pego pai e filho se eu quiser Olha Vai tá combina com os caras, né? Esse é o bichão mesmo Esse é o bichão mesmo Esse é o bichão mesmo, hein Sensacionalista É monstro Esse é monstro Sensacionalista Justiça nega transplante para frota em caso de disfunção cerebral Como é que é isso? Eu não entendi Começou falando e depois pá O que aconteceu? A pipa do frota não sai mais O frota entrou na justiça Aos três anos atrás Pedindo uma prótese peniana Mas ele não E o plano dele Só queria dar O plano não O plano O negócio da saúde lá Só queria dar aquele Que é a prótese Que fica Rígida Dura direito Direto Direto E ele queria uma que fosse Bombinha É Não, essa eu não quero Daí ele entrou na justiça Vem que a bombinha enche Ele entrou na justiça E isso tava em segredo de justiça E agora Depois de três anos Foi liberado o segredo Nossa Virou piada Hoje todos não sabem Por exemplo O Zé de Abreu também escreveu sobre isso Alexandre Frota é ruim de cabeça E doente do pau É ridículo Mas faz sentido E a Bick Miller Escreveu o seguinte Até o pinto do Alexandre Frota cai E o Temer não cai Não renunciarei O negócio dele deve ser sério Porque nem o Azuzinho resolve Cadê que o Próximo É mais sério Que não pode rir Pode que pegue Não, tá de brincadeira É muito anabolizante A vida inteira Ele devia ter maneirado Gilmar Mendes Tá preso ou não? Não Solta todo mundo Esse é o que sobe Ai Jesus Escreveu o seguinte Expresso Expresso minha solidariedade Ao jornalista William Wack Todos nós podemos errar Tinha que defender Errei 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 A caneta dele Mister Catra Se organizar direito Todo mundo transa É Fortaleza Fortaleza O clube Onde está o Rogério Senne? É Escreveu o seguinte Já tínhamos o escudo parecido Agora temos o mesmo mito Torcedores do São Paulo Sejam muito bem-vindos ao Fortaleza Obrigado pelo apoio de todos Contamos com a torcida de vocês Hashtag Mito no Fortaleza Eles estão querendo aumentar a torcida Os São Paulinos vão torcer para o Fortaleza Eles estão com o projeto de atingir 20 mil sócios E aí Mas o São Paulo está no O São Paulo um dia vai ser do tamanho do Fortaleza E não demora muito não Esse ano foi quase Foca no Mundial Foca no Mundial Gilmar Rinaldi Lembra do Gilmar Rinaldi? Goleiro Goleiro de São Paulo Era o supervisor da seleção brasileira na época do Dunga Exatamente Amigos Achei que não teria o direito de me manter em silêncio Após ler a entrevista dada pelo atual coordenador da seleção No Estadão do último domingo Enviei um e-mail dando minha opinião Ele está falando de uma entrevista que o Edu Gaspar deu Para o Estadão Falando que os caras tiveram que fazer Um choque de gestão na seleção Para mudar tudo Porque estava tudo errado E o Gilmar está se defendendo Porque era ele que fazia na época Gilmar Desculpa meu Você fez tudo errado Olha o resultado Os caras estão acertando tudo Não tenho o que falar E o Gilmar é um cara sério Tudo bem O cara é raro Mas ele estava do lado do Dunga Que também é um cara sério Mas é que o Dunga é incompetente É diferente E o Gilmar teve aquele problema Que ele cuidava de alguns jogadores E o cargo que ele estava não podia fazer isso José Simão O que que tem José Simão? Previdência Cabral pede aposentadoria por tempo de cadeia É ridículo Mas faz sentido Para terminar a Olé do Brasil Excelente notícia Teremos torcedoras suecas na Copa É verdade As mulheres vão chorar porque não tem os italianos Mas os homens gostaram Exatamente Dúvida sobre ar condicionado A Frigilar responde O que acontece se eu comprar um aparelho Com capacidade maior Ou menor Do que o necessário Eu te pergunto o que acontece Se o ar condicionado não tiver potência suficiente Fica sobrecarregado E o ambiente não vai ficar aclimatizado Se a capacidade for excedente Não vai estar gastando mais energia do que necessário Não precisa gastar mais energia Então Passa na Frigilar Para escolher um modelo certo Agora você já sabe Quando o assunto é ar condicionado Conte com os especialistas da Frigilar Lojas no centro Na zona leste Está procurando ar condicionado Frigilar.com.br Ricardinho Ontem a gente teve um problema aqui Entre o Ângelo e o Denis E a gente vai ter que trazer esse programa Qual é o problema? Eles ficaram discutindo O que o Ângelo teria falado Durante o cantejo de sexta-feira Eu falei É fácil resolver Vamos pegar o áudio Agora é a hora da verdade Põe aí Peraí, peraí, peraí O que que você falou? O que que você falou? Eu não lembro A menina estava cantando lá Aí o senhor vai É isso Aí eu falei Pô, essa música lembra chuveiro Essa é a versão dele Peraí, deixa eu falar a minha Peraí Não vai soltar Não soltou Só voltou a música Calma Ele é burro E o Denis? Aí o Denis Não, deixa eu falar na parte Aí eu falei Não, é a hora que a menina que foi se cantar Primeiro que estava rebolando E dançando aqui Ah, você não Quieto Então eu estou falando agora Já se entregou Ele começou a dançar E claro, com aquele umbrinho assim Balançando Na hora que acabou a música Ele falou Nossa, essa música é ótima Que eu canto no chuveiro Eu adoro cantar no chuveiro Ele falou isso Vamos ver Falou não, Angelão Falou não Lógico que não Lógico que não E o Denis dançou muito mais que eu Vamos ver a realidade da história Tem uma cara de banho nessa música De banho Você está em uma banho ouvindo isso? Não, cantando 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 Você está em uma banho ouvindo um canto Cantando Você está em uma banho chuveiro Não, não Sai do armário Não Eu estou tirando de contexto Não tem contexto Não está editado Você falou Vocês estão acreditando nessa história? Não, você falou Eu pensei que eu ia fazer um programa com três amigos Aqui não é o Temer não Ô Temer Você falou, Temer Vocês estão piados do João Não renunciarei Quer ouvir no silêncio de novo? Não precisa, não precisa Ele viu Ele viu Brincadeira Assim não dá, rapaz São sete e trinta e um Vou fazer um intervalo Vai que eu estou cansado Vou tomar uma água E o Brasil está jogando ainda Vinte e cinco minutos do segundo tempo Zero para o Brasil Zero para a Inglaterra Entrou o Willian Oitenta e nove Sete horas e trinta e nove minutos A Inglaterra bateu uma falta com o dia E jogou para fora Muito bom Quem aqui não quer ter dois anos de custo zero na hora de comprar um apartamento A gente sempre fala que são dois anos de condomínio IPTU Água, luz, internet totalmente graça É o custo zero setim, rapaz Ó, cinco endereços do centro Sempre ao lado do metrô Os apartamentos de imóveis Você não tem parcela Vai pagar só na hora que estiver pronto Todo dia a gente fala Tem fechadura eletrônica Tem tomada USB Infraestrutura para automação Muito mais Tem que comprar um apartamento Você que está aí procurando apartamento Põe da CETIM CETIM, com certeza, ponto com, ponto BR Trinta, vinte e oito, treze, noventa e um Você põe lá que você pode Ô, imagina Aproveita o feriado e vai visitar um deles Vai visitar Entra no site e visita lá Vai visitar, pô Vale a pena Fala, Ricadinho A Poderosaiz trabalhou essa semana e fez o fora da casinha Vamos ouvir Qual foi o assunto, Poderosaiz? Vamos ouvir Os rituais, os torcedores de futebol Antes de assistir um jogo Os rituais dos torcedores antes de assistir um jogo Vamos ouvir, vamos ouvir Ei, presta atenção Eles estão fora da casinha Oi, aqui é a Isis E hoje no fora da casinha Eu quero saber qual ritual os torcedores têm Antes de assistir um jogo Para dar sorte para o time Meu nome é Fernando Ferreira Eu torço para o Grêmio E quando eu vou assistir o jogo Eu prefiro olhar sozinho, sem ninguém E tem que ser na minha cama E tem que ser ou bebendo um refri Ou uma cerveja Meu nome é Danilo Eu sou palmeirense Eu costumo colocar sempre a mesma camisa Para me assistir um jogo Isso me traz muita sorte Palmeiras é grande Eu sou o Robert O meu time é o Corinthians Logo Geralmente eu como um amendoim Antes de uma cervejinha bem gelada Que é para poder liberar a tensão Eu quero ver Tu me chamas de amendoim Eu quero ver Tu me chamas de amendoim Que isso? Tá descontrolada O gringo doido O que é isso? Cada uma Fiat Mobi 2018 Por apenas R$ 29.990 Uma entrada mais parcelas E R$ 4.99 Somente esse mês Por mais R$ 100 na parcela Você sai de Mobi 2018 completo Isso aí Por mais R$ 100 na parcela Sai de Mobi 2018 Completo Que beleza Vá numa concessionária Fiat Faça um test drive Vai aproveitar Vai comprar um carro zero Compre um Fiat Pela Vida Escolha o Trânsito Seguro E a hashtag Tata Amendoim Antes do jogo Não dá Ajuda Se o Corinthians ganhar Ajuda Cada um Que cavalo O cavalo foi preso O que cavalo O assunto que rodou muito hoje Foi um cavalo Cavalo mesmo O bicho Não é o cara de cavalo Seu amigo lá O cavalo foi preso em Sergipe Diz que assim Tava um cavalo de uma mulher lá Aí os caras pediram o cavalo Pra dar um rolê Ela falou Pode dar um rolê Pro meu cavalo Que ele é mãozinha Só que o cara não sabia andar direito O cavalo se descontrolou E deu um coice No carro de uma outra tia lá Deu um coice Aí a tia foi na delegacia Deu parte do cavalo Porque amassou Enfim O cavalo foi preso Levado pra delegacia Chegando lá Prenderam o cavalo? Levaram pra delegacia Chegando lá Não era mais fácil Amarrar ele no posto Deixar ele quietinho ali Então mas ficaram com medo De roubar o cavalo Ah tá Porque era o cavalo Aí prenderam dentro da cela Aí quando chegou a dona do cavalo Falei Pô vocês prenderam meu cavalo aqui Não deram comida Não deram água Não deram nada E ele ficou a dois dias preso Imagina Mas já soltaram o cavalo Cada uma A Argentina ganhou hoje Ricardinho Não a Argentina perdeu De quatro a dois Da Nigéria Saiu ganhando dois a zero E tomou a virada Tava de dois a zero Mas sem o Messi O Messi não jogou hoje Tava poupado E o Borja E o Borja fez dois golaços Mas não foi pelo Palmeiras O Borja? Ele não faz gol pelo Palmeiras Fez pela seleção da Colômbia Fez um amizoso contra a China A Colômbia tá na Copa? Tá na Copa Fez um amizoso contra a China Foi quatro a zero Aí o primeiro gol dele Quase sem goleiro Mas o segundo foi golaço Mandou pau Aí os Palmeiras estão conectando Que coisa hein bicho Tem quarenta e três Calma Fala aí A CBF tava conversando Com o Corinthians Sobre a possibilidade De levar a taça amanhã Já se o Corinthians For campeão Bobagem Amanhã o Fluminense vai ganhar Deixa pra domingo Mas não foi por isso Eles desistiram Porque o jogo termina muito tarde Daí até montar tudo Vai que roubam né A torcida consegue pegar o metrô depois Deixa aqui nesse hotel Na Augusta E o metrô também Amanhã vai ficar aberto Até mais tarde Fica aberto até meia-noite e meia Por causa do jogo Amanhã vai ficar aberto até muito tarde Pessoal que vai pra balada né É isso mesmo Tá de brincadeira Amanhã o cara vem Sai do estádio Vem direto pra Paulista Pra comemorar O Aécio Neves falou Que se o Luciano Huck For candidato A política acabou Mas não é amigo dele? Não é amigo dele? Não faziam festa juntos? Com você que é um amigo Político irmão Você já não acabou com você Com dois milhão na mala? Ele já acabaram Ele falou que ele é inteligente Um cara bem relacionado Mas pra fazer política Nesse caso ele tá certo Pra fazer política Esse que é o grande erro Mas ele tem que conhecer de muita coisa Ele tem que ter a atitude E transformar Eles que fazem política Que são os podres Política É um negócio que tem que ser estudado Não o cara virar assim né Eu acho Mas aqui no Brasil A escola da política É toda errada É vagabundismo É igual médico Advogado Qualquer coisa Tem que fazer um preparo É muita coisa Não tire ele que eu não tava lá Tem ingresso vendido Pro jogo do Palmeiras Com o esporte Tem 14 mil ingressos vendidos Tudo isso Até ontem era pra quem era avante E agora vai Agora vai Até ontem Até ontem pra quem era avante Depois já tá na internet E hoje Começou também nas bilheterias 14 mil ingressos já vendidos O Brasil quase faz o gol O Neymar enfiou a bola Que ia pro Paulinho pela direita O Paulinho chutou E o goleiro que eu não sei o nome Da Inglaterra Olha lá Ricardinho da Tempo Olhou bateu No peito No peito Mais uma do Palmeiras Rapidinho O Michel Bastos ficou chateado Porque o nome dele Tava na lista Do que Que a torcida fez Que queria a demissão Ah, graças a Deus Ele não arruma mais emprego Em nenhum lugar Aí ele falou Eu nessa lista Eu não esperava Ele nem joga Mas essa lista da torcida Ela é injusta Com muita gente ali É verdade Mas o Michel Bastos Ele nem jogou Ele tava machucado Ele jogou e mal Quando se machucou Não dá, né? Então fecha o clube Quem jogou mal Fecha o clube É, não vai sobrar muita gente lá não O problema é seu agora Não, eu vou Pega ele e o Wesley Leva pra São Paulo Tô fora Vocês conhecem o Team Black? Não, planos com muito mais internet Na maior cobertura 4G de São Paulo Por apenas R$ 139,99 por mês O seu Team Black de 7GB Ganha mais 2GB de bônus Vários por 12 meses Ligações ilimitadas Pra celular fixo De qualquer operadora E lugar do Brasil Além de músicas Revistas digitais Pra ler quando e onde quiser E espaço na nuvem Não dá pra perder, tá bom? É muita internet Muita internet Vá agora numa loja Ou acesse Team.com.br Barra Team Black Que a gente resolve tudo pra você Team Black Experimente ter mais Patola, eu fiz o fuçado na rede Mas esqueci da fuçada mais importante Qual foi? Denis Mota Denis com dois N e Y Mota com dois T Ah, dá pra seguir ele já? Pode me seguir É isso aí Denis Mota É Twitter, Instagram e Facebook Eu pus uma foto boa hoje Aí depois ele fala de mim A Glória Guilherme No Twitter o Denis fez uma pergunta Qual a pergunta? Todas as frutas foram acampar Todas? As frutas foram acampar Ah tá, todas as frutas Frutas Menos o mamão Por quê? Por quê? Por quê? Alguém sabe? Alguém sabe? Eu esqueci Porque ele foi papaya É A cada dia pior Foi papaya Você que fez essa? Foi bom Você que criou Você é o cara inteligente Só que não Me dá a programação Dos talk show Danilo Gentili Recebe Fala Mansa E o Flávio Rico Que tá lançando o livro Biografia na TV Brasileira Tá fazendo a agenda também Agora vai ficar devendo Favor pra caramba Vem falar mal de todo mundo Tá devendo Nem que nós Você pode falar mais mal Que a gente te pôs no ar no domingo também Fábio Porchat Recebe a Valesca Popozuda O Rafael Ilha E o ex-BBB Luiz Felipe Bari Que eu não tenho a mínima noção De quem é Coitado do Porchat Meu Deus do céu E o Pedro Bial Recebe o Agnaldo Silva Autor de novela E a Viviane Araújo Que virou uma ótima atriz Olha isso Que susto Que susto O Heleno Tirou Me fala o Paulo Heleno Tirou do Santos O técnico do Santos Ele falou que ele não tem problema nenhum Com o Lucas Lima Porque na entrevista Coletiva do jogo Da semana passada Ele falou assim Eu não quero falar sobre o Lucas Lima E no jogo de ontem Que perdeu da Chapecoense Tirou aos 10 minutos Do segundo tempo Tirou o Lucas Lima Sacou o Lucas Lima Aí todo mundo Pô, você não tem problema com ele mesmo? Ele falou que não O jogo estava pegado E ele como é um jogador Que pisa na bola Não dava tempo dele criar É isso que ele falou Aí foi, foi, foi E acabou foda Sacou o Lucas Lima Meu Deus Iba Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas Garante a sua notícia 71% dos gays Dizem que não gostam de gay menina Tipos gay afeminado Tá certo E não ficaria com mulher? Não é Não é Nini Eles falaram que quando eles procuram Os caras dos aplicativos Eles procuram pessoas que não sejam afeminadas Entendi Eles acham que aquele gay escandaloso é chato Primeiro porque assim Eles gostam de fazer uma brincadeira E depois porque ele falou que ele sobe muito preconceito também É verdade Tá certo, Denis Tá certo Sabe quem tá ouvindo a gente? Quem? O Alex Roco Quem é o Alex Roco? Alex Roco é o nosso amigo da Sky Agora é nosso amigo Que até ontem era nosso inimigo É Ele ficou bravo com a gente Ele contou pra ele ontem Vocês ficavam falando mal da Sky Vamos não falar mal da Sky É, a gente encontrou ele lá no Jota Quest Aí ele tá falando Ficava falando mal da Sky A gente não falou mal A gente falou a verdade Era na época do Simba Que tava todo mundo fora Tava todo mundo fora Um abraço pro Alex Roco Ele é da Sky Agora virou amigo Controle do seu dinheiro Durante a viagem internacional Você sabe como fazer? Confidência Câmbio É, claro Você sabe como faz É, é, é Confidência Confidência Você quer consultar o extrato Do seu cartão pré-pago No aplicativo dos cartões Você sabe? Confidência É, Confidência É fácil pra caramba A Confidência atendeu todos esses pedidos Com o aplicativo Confidência Da Confidência Câmbio Você tem o mundo nas suas mãos Você consulta o extrato Acompanha o saldo Faz uma recarga no seu cartão Enquanto estiver passeando em outro país Olha que bacana Baixa o aplicativo Baixa o app É muito simples Basta fazer o download no celular Com o sistema iOS ou Android Na Confidência é assim Você conta sempre com muito mais conveniência Antes, durante e depois da sua viagem Confidência Câmbio Você pelo mundo Vai viajar, já sabe, né? Vai comprar moeda estrangeira Não fica rodando Vai direto na Confidência Câmbio O Tião foi lá O nosso amigo Cazão mudou de ideia, né? Mudou de ideia Mudou de ideia Ele falou que o Palmeiras Qual é a primeira ideia? É isso Perguntaram Fala Cazão Você acha que o Corinthians já é campeão? Aí ele, não Eu acho que não Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão Esse é o Cazão Isso há dois meses atrás Aí o cara perguntou de novo Não, duas semanas Aí o cara perguntou de novo Fala Cazão E agora? Você acha que o Corinthians vai ser campeão? Agora ótimo Digo mais Vai ser quarta-feira Aí, ó Agora que amanhã Amanhã Agora é fácil, né Cazão? Agora eu vou falar pra você, Cazagrande Amanhã você vai errar de novo Errei Errei Você que acerta toda essa tola Fala pra gente quanto vai ser o jogo amanhã 2x1 Fluminense Obrigado Já falei Tá bom Só pra saber quantos já acham que vai ser o jogo? 3x0 pro Corinthians Nossa Está certo disso? Quanto vai ser? 3x0 pro Corinthians Ah, né Cazinho Você tá ganhando de 1x0 Vou parar e tá bom Vai ser igual Vai ser igual o Palmeiras e Cruzeiro Você vai ver Vocês estão esquecendo que do outro lado E aí, meu Deus do céu E a bola não entra mesmo Não vai entrar Coisa mais O estado do Colorado Nos Estados Unidos Tem a capucheta liberada Certo Sabe Estão pegando o dinheiro arrecadado Com os impostos Eles têm mais de 32 milhões Lá Arrecadados E estão investindo em educação Estão contratando E pagando melhor Os professores Que é justamente pra melhorar a qualidade de vida dos caras Você vê que é um negócio complicado Uma saída né O Domingão do Faustão Demitiu o repórter O que aconteceu lá? Você sabe? Não aconteceu nada Só porque Errou Uma venceu o contrato A outra não quis mais E a outra também não quis mais E acabou A Mauri Júlio não tá mais na RedeTV? Não Ele não renovou com a RedeTV Ele tava há 15 anos Ele que não renovou A RedeTV que não quis ele Ah eu não sei Não tem informação? Você só sabe informação pela metade? Não eu sei o que sai né Eu sei mais Eu acho que ele não fala Parece que a RedeTV não quis ele Ah De falar Eu tenho um amigo que fala assim La Garantia soy Joe Eu tenho um amigo que fala assim Existem três histórias Um lado O outro e a verdade Existe uma possibilidade dele pra TV Bandelantes Da Bandelantes Lá de antes treze Lá de antes treze Lá de antes treze Ah é Mulumbi Mulumbi No Mulumbi Ele tá negociando com o Mulumbi lá Ele podia era passar na tacadão hein Catinho É isso aí Tatola A gente já encontra em Feito de Natal em tudo quanto é canto Passa na tacadão A Mauri Júnior Natal mais barato do Brasil Aliás foi aniversário da Fá Morena Ontem Nem convidou nós Nem Fá Não eu falava que a gente era metido Ah vocês não foram na aniversário da Fá Morena Não Mas a gente passou no atacadão Fez toda a compra da cerveja pra festa E levou o presente pra ela Levou uma cerveja pra festa lá no atacadão Lá tem tudo muito barato pro seu natal Tá vendo aves, pescados, vinhos, azeitonas, frutas secas Os deliciosos panetones Nestlé E no atacadão tem panetone Nestlé de vários sabores Um melhor que o outro É isso aí Nem na rede de TV Nem com convidador Barato do Brasil é o atacadão Natal mais barato do Brasil é no atacadão Não perca atacadão O lugar de comprar barato Sabe a notícia que o Ricardinho falou antes Que o Carlinhos Zaguiar foi mandado embora No SPT lá É Carlinhos Ah o cara O bigodinho O bigodinho lá que faz o jogo dos potinhos Falaram que ele tava na frente do Jassa É, todo mundo quer falar com o Silvio Vai pra onde? Pra frente do Jassa E aí diz que ele foi lá pra frente do Jassa Tentar falar com o Silvio Diz que o Silvio chegou lá Viu ele lá e falou Oi, mas bom dia Carlos Eu vou entrar aqui fazer minha peruca Ele falou Se o Silvio quer falar com ele Ele falou Não vou falar com você Se quiser alguma coisa Fala com os caras lá Com os caras lá Com o pessoal da TV Tô fora Aí na hora que o Silvio entrou Ele ficou Pô Tinha mais gente lá Pegou o depoimento Pô, eu nem queria falar nada Só queria agradecer Porque eu trabalhei lá muitos anos Mas o que eu precisava mesmo Era do plano de saúde Que minha mulher tá doente E ela tá no meio do tratamento De uma doença dela E agora não tem mais o plano de saúde Mas eu não ia pedir nada não Ele foi assim Então tá bom Ele ficou meio chateado Porque ele nem quis falar Coitado, cara Mas pelo tempo de casa que ele tem Dá pra fazer um acordo desse Pra ele continuar com o plano de saúde Mas não é com o Silvio Santos Na porta do Jassa É com os caras lá É isso que eu ia te falar Não é com o Silvio Santos Se cada um que for demitido do SBT For lá na porta do Jassa Aí não vai dar Se fosse do Globo Hoje teria três, né Se mandou três repórter Ia ficar na placa do Faustão É, não dá, né Mas ó o Maurício Mensagem pra você, Denis Denis, fica tranquilo Não precisa esconder Que gosta de capucheta Você pode dizer que você é um Ervo afetivo Ervo afetivo Você é um ervo afetivo Eu vou ervo afetivar mais tarde Brincadeira Ervo afetivo O que que tem streaming da Disney? Streaming da Disney Eles tão lançando uma plataforma Como se fosse o Netflix A Amazon E agora vai ser a Disney O que tá acontecendo? As grandes companhias Cediam pra Netflix E eles viram que tava dando dinheiro E agora eles tão segurando os conteúdos Então você não vai ver muita coisa De outras compras Por isso que o Netflix começou a autoproducer A produzir muita coisa E aí vai ser mais barato Entendi É um play de todo mundo, né Só pra encerrar a última notícia Aquela pastora Sara Shiva Filha da Baby Consuelo Filha da Baby Falou que o quê? Que as gordas vão pro inferno Falou isso Não podia perder essa notícia As gordas vão pro inferno Falou assim, a obesidade E os gordos vão tudo pro inferno Porque isso aí Eles cometem o pecado da gula Se não cometer esse pecado Não tava gula Eu só vou fazer uma pergunta pra ele E as feias? Vamos pra onde? Eu sou a feia Vamos pujar Vamos pujar Pra cortar o cabelo Quer receber dica de oferta Dessa Black Friday E ainda concorrer ao prêmios de graça Se liga na promoção especial que o Buscapé preparou pra você Buscapé.com.br Cadastre-se grátis pra concorrer a um super kit com 26 prêmios de A a Z Mais 5 smartphones São prêmios pro alfabeto todo Tem quadriciclo Tem Smart TV Tem notebook Tem Playstation Tem Vitrola Tem GoPro Tem muita coisa Quer participar? Acesse buscape.com.br E cadastre-se grátis Aproveite É só até o dia 20 de novembro Black Friday Não perca Dá um busca no Buscapé Momento Maguila Boa noite a todo mundo Quem ganhou a inscrição individual pra Timão Run de hoje foi o Bruno Catalão Boa Corrida segunda-feira dia 20 Isso aí O par de ingressos pro jogo do Palmeiras e Sport que rola na quinta Vai pro Ivan Miranda Pega aqui na rádio na quinta-feira E o par de ingressos pro Arcade Fire que rola dia 9 de dezembro no A&B Vai pra Bárbara Soares do Santos Pega o ingresso também a partir de quinta-feira Muito bom Acabou? Não dá mais tempo pra nada E o Brasil empatou 0x0 com a Inglaterra É isso aí, 0x0 Fim de jogo Quem não faz, toma E o Brasil Obrigado.